Bom dia pessoal, estamos aí na obra, a gente está fazendo um alicerce, estou filmando para vocês mais um pouco do andamento da obra, já enchemos algumas colunas aqui, para vocês terem ideia de como está ficando a obra e o jeito que eu trabalho, vamos aí. Aí pessoal, estou mostrando para vocês aqui algumas sapatas que a gente já enchemos, esgotamos aqui o buraco da fossa, da fundura, 2 metros e pouco aqui de fundura. Aí essa coluninha aqui a gente já enchemos, enchemos só 2 tocos de coluna por enquanto. Estamos usando aqui um ferro 516 né, é uma casa térreo, não vai ter segundo andar, 516 com... Estamos fazendo uma sapata aqui de 15, 15 por 26 mais ou menos, está cobrindo bem o ferro. Olha essa sapata... Olha esse meio que deu 5 sapatas, como é que ficou aí. Está filmando aqui de perto, para vocês terem ideia. Aqui deu essa água, mas na hora que a gente enchemos, a gente esgotamos toda ela ontem né, mas aí a noite rendeu esse pouco de água aí. Isso aí é um profético. Isso aí é um profético. Isso aí é um profético. Aí pessoal, só de a gente ter esgotado a parte lá da fossa, a água automaticamente aqui ela escorreu. E hoje também o tempo aqui limpou aqui, está bem limpo. Acho que agora o tempo vai dar uma firmada, para a gente continuar aqui o trabalho aqui. . Ai, 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 sempre em conta. Eu tenho que ficar com bolha, mas eu não vou. Mas eu não vou, eu não vou. Mas eu não tava muito, tava muito. Vamos lá. Não tava muito. Quanto tempo, a gente vai pegar o pão. Eu não vou, eu não vou. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, se inscreve aí no meu canal, compartilha os meus vídeos e eu vou estar aí mostrando essa obra aí, o andamento dela passo a passo, eu vou estar filmando para vocês aí, compartilhando aí, fique com Deus aí. E até o próximo vídeo.